Um fegão a lenha, isso aqui é uma coisa! Maravilha! Tira lá uma fegão! E você está a filmar? Oh meu deus! Vieram do preço certo aqui a nossa Odele e a nossa Césarinha já ganhou um fegão a lenha e um aspirador, mini aspirador e foi uma moldura muito gira para as pessoas idosas que têm o nosso Fernando Mendes é um Mãos Largas e o outro qual foi? E uma câmara de filmar! E uma câmara de filmar! Pronto então felicidades e um bom natal também! Muito obrigado! Obrigada! Obrigada